Desenvolvido pela Variable State e publicado pela Annapurna Interactive no ano de 2021, Last Stop conta a história de Donna, John e Mina. Em 1982, na cidade de Londres, dois amigos adolescentes, Peter e Samantha, como uma forma de brincadeira, roubam o chapéu de um policial e fogem pelos túneis do metrô. Até que, em meio à fuga, eles se deparam com um homem mais velho que parece estar os esperando e abre uma porta de onde aparece um portal com uma forte luz verde e os manda entrar. Samantha aceita e vai junto com o homem, mas Peter hesita e fica para trás, só que quando tenta novamente abrir a porta, o portal já havia sumido. Já nos dias atuais, uma jovem colegial chamada Dona Adelec vive com sua mãe Tamara, sua irmã Emma e a noiva de sua irmã chamada Ash. Em um dia, Dona sai de casa para encontrar os seus melhores amigos, Vivek e Becky, e Vivek lhe chama atenção para algo que ele vem notando já há algum tempo. Um vizinho seu vem trazendo nos últimos dias diversas pessoas até a sua residência, porém ele nunca viu nenhuma delas saindo. Mais tarde, naquela mesma noite, o homem aparece novamente saindo de casa e os amigos decidem segui-lo. Eles então chegam até uma piscina abandonada, onde, surpreendentemente, os olhos do homem começam a brilhar numa estranha coloração verde. Ao ver isso, eles decidem gravar um vídeo, porém acabam fazendo barulho e se veem obrigados a fugir. Enquanto tentava escapar, Dona fica com o pé preso e o homem a alcança, mas ao contrário do que ela esperava, ele a ajuda a se soltar. No entanto, Becky o acerta e ele desmaia. Os amigos então decidem o amarrar, pensando que ele os denunciaria para a polícia e também receosos com aquele poder que eles não sabiam explicar. Após fazerem isso, Dona recebe uma ligação de sua irmã, dizendo que sabia que ela não estava na casa de seus amigos e pedindo que ela volte para casa. E, sendo assim, Dona deixa seus amigos de vigia. Na manhã seguinte, ela volta até o local e encontra a Vivek e Becky conversando, dizendo que o homem não falou sequer uma palavra a noite toda. Dona então fica de guarda, enquanto seus amigos vão descansar um pouco. Uma vez que estão sozinhos, o homem começa a conversar com ela, lhe fazendo estranhas perguntas, querendo saber tudo sobre ela. E ela o questiona sobre o que era aquela estranha luz verde que havia visto na noite anterior. O homem diz que se ela quiser, ele pode mostrá-la, mas antes que ele possa fazer isso, Becky volta e o homem estranhamente volta a ficar quieto. Dona então volta para sua casa e acaba brigando com a sua irmã, que já estava nervosa por ela ter mentido na noite anterior e por ter novamente passado o dia inteiro na rua, apesar de prometer que passaria mais tempo com a família. Isso deixa a Dona nervosa e ela sai correndo da casa, e não tendo para onde ir, decide voltar para a piscina abandonada. Chegando lá, ela diz que Becky pode ir embora, pois ela decidiu que ficaria lá essa noite para esfriar a cabeça. Agora, novamente sozinhos, o homem volta a conversar e pede que ela o solte para ele poder mostrar o que sabe fazer. O homem então assume uma coloração verde e com asas. Nesse momento, Ash, que havia seguido Dona até lá por estar preocupada com ela, aparece e, vendo aquela cena, sai correndo de lá para ligar para Emma. O homem aproveita essa deixa e vai atrás de Ash, sumindo com ela da existência, e ninguém mais parece se lembrar dela após isso. No dia seguinte, Emma chama a Dona para conversar e revela que a mãe delas está muito doente e que talvez não tenha mais muito tempo. Dona então fica triste, mas segue novamente para a piscina para cumprir o seu turno e, mais tarde naquela noite, Vivek aparece e ela desabafa com ele, e os dois acabam ficando juntos, o que causa um visível desconforto no homem preso. Posteriormente, Dona vai junto com Beck ao encontro de Vivek, mas ela acaba vendo o mesmo entrar junto com o estranho em seu apartamento. Ela corre até lá, mas vê apenas uma forte luz verde vindo do local. Beck chega até lá e pergunta o que há de errado, e Dona parece confusa, como se sentisse que algo não se encaixava, apesar de não saber muito bem expressar o que exatamente seria. Pouco tempo depois, o estado da mãe de Dona piora, e a mesma acaba sendo internada. Ela volta para falar com o estranho na piscina, e o mesmo a oferece ajuda, o qual ela aceita, achando que, de algum modo, ele poderia usar seus poderes para curá-la. No entanto, o homem, ao invés disso, some com a existência de sua mãe, e, posteriormente, faz o mesmo com a sua irmã, o que a deixa sozinha, apesar de ela não se lembrar de nada. Agora, a Dona vive na piscina, juntamente com o estranho, que, em um dia, a acorda no meio da noite, e diz que está na hora de eles partirem. Ele, então, a leva até a sua casa, onde, em seu quarto, possui um buraco no chão, com um portal verde embaixo. Os dois, então, começam a descer, enquanto seus familiares e amigos presentes ali, tentam mandá-la mensagens, apesar de ela, aparentemente, não os reconhecer. Enquanto isso, em um outro ponto da cidade, John Smith é um homem de meia-idade, que vive com sua filha Molly, e sempre tem suas correspondências trocadas, com seu vizinho, Jack Smith, devido a semelhança dos nomes. Em um dia comum, John leva Molly para a escola, e, enquanto estava indo para o trabalho, se encontra com Jack, que, estando atrasado para o trabalho, acaba esbarrando em um homem, que fica muito nervoso com a situação, e lança uma espécie de feitiço nos dois. Seguindo seu dia, John trabalha em seu mesmo emprego entediante, o qual ele já faz há muito tempo, juntamente com sua amiga Shazia, e seu chefe Clive, que sempre implica com ele, inclusive, fazendo com que ele fique até tarde no emprego. Após esse dia horrível, John acorda no dia seguinte, mas percebe que algo está muito errado, ao acordar em um lugar, o qual ele não reconhece, e, ao se olhar no espelho, ele leva um susto, ao ver que está no corpo de Jack. Ele vai correndo até a sua casa, e encontra Jack surtando com toda essa situação. John, então, mesmo com outro corpo, assume as suas funções, e diz para Molly, que irá levá-la para a escola. De volta para a casa, ele percebe que Jack havia desaparecido, ao procurar pela cidade, ele vai até um parque, e encontra Jack tentando convencer sua amiga Amy, sobre quem ele era, mas ela parece assustada com a situação. John consegue acalmar os ânimos, e diz para Jack que eles precisam trabalhar juntos, eles então vão tomar um café, e discutem sobre o que poderia ter gerado tal acontecimento. Mais tarde naquele dia, eles decidem contar para Molly o que estava acontecendo, e ela, incrivelmente, aceita isso muito bem. Eles decidem que a melhor forma de lidar com tudo isso, seria um fingir ser o outro, para não levantar suspeitas, mas as coisas não saem como esperado, quando ambos falham em sua missão, e acabam sendo despedidos. Os dois então decidem que é hora de irem mais a fundo na situação, e procurar por ajuda, indo em médicos, psiquiatras, e até com um homem que se diz especialista em assuntos mágicos, mas no final, todos acham que eles estão loucos, ou fazendo algum tipo de brincadeira. Porém, apesar de não obterem o resultado que esperavam, toda essa experiência acabou os aproximando, e os tornando amigos, e Jack acaba revelando que está com problemas financeiros, e os dois passam a morar juntos, enquanto resolvem as coisas. John então aproveita que seu antigo emprego está disponível, e vai agora com o corpo de Jack, e consegue seu cargo de volta, aproveitando uma oportunidade, e se vingando de seu antigo chefe, causando a demissão do mesmo. Em um dia, John recebe um recado de um homem chamado Vape Lord, que diz saber sobre a sua situação, e querer ajudá-lo, dizendo que foi tudo culpa de seu irmão Frank, o qual os lançou um feitiço no metrô, porém que estava arrependido. Ao retornar para casa, John conversa com Jack, que está cada vez mais desanimado com tudo isso, e diz que vai seguir a sua vida, se inscrevendo em uma universidade, em outra parte do país. John fala que Vape Lord pode ajudá-los, mas Jack não acredita, e ambos acabam brigando, o que faz Jack, devido aos problemas no corpo de John, começar a ter um ataque cardíaco. No hospital, a enfermeira diz que a situação de Jack é grave, e que talvez ele não passe dessa noite. Isso deixa John preocupado com seu amigo, e com as consequências que isso poderia causar. Então, ele vai à procura de Vape Lord, para tentar resolver tudo. Vape Lord leva John até um portal, que irá levá-lo até o outro lado da galáxia, e o entrega duas moedas, uma para entrar, e outra para sair de lá. Porém, após entrar, John acaba perdendo uma delas. Enquanto tudo isso acontecia, Mina Hughes, uma agente em uma empresa de inteligência, está participando de um processo seletivo, para uma missão de extrema importância, mas vê seu cargo e sua carreira, ameaçados por uma agente mais nova, chamada Amy. Mina tem um caso com um vizinho chamado Felix, enquanto tenta manter um casamento com seu marido Dan, e um relacionamento saudável com seu filho Dylan, mas devido a seu comprometimento com o trabalho, ela se vê cada vez mais distante deles. Em um dia, enquanto ela conversava com seu pai, Mina descobre que o mesmo anda comprando substâncias ilegais, de um fornecedor apelidado de Spider. Ela então pega o seu número, e marca um encontro, onde tenta intimidá-lo, inclusive, pegando sua carteira de motorista, e descobrindo seus dados, ela o avisa para que ele nunca mais mexa com essas coisas, e ele vai embora, prometendo se vingar. O clima começa a ficar estranho em sua casa, com a sua família fazendo diversas perguntas, e ela então começa a se sentir culpada, e acaba tudo com seu amante. Porém, as coisas começam a se complicar, quando ela recebe um bilhete por debaixo da porta, alegando saber sobre sua traição. Com esse fardo sobre suas costas, ela começa a ir cada vez pior em seu trabalho, e ter constantes brigas em sua casa. Até que ela volta para falar com seu pai, e descobre que ele continua comprando de Spider, e que o mesmo também comentou sobre ela com ele. Minnie então começa a pensar, que talvez Spider poderia estar por trás da chantagem que ela vem recebendo, e o segue até uma garagem, e o ameaça, mas dessa vez, depois da última surra, ele trouxe uma arma. Ela consegue acalmar a situação, mas Amy aparece apontando uma arma para ele, e Spider se sente muito ameaçado, e os dois acabam atirando um no outro. Spider não resiste aos ferimentos, e Amy fica muito fraca com a perda de sangue. Minnie então desvenda toda a história. Na verdade, toda essa história de chantagem, foi o plano de Amy, para que ela não conseguisse se concentrar, e assim, ficaria com sua vaga no emprego. Sendo assim, ela decide não ajudá-la. Posteriormente, Minnie invade a casa de Amy, em busca de evidências, e descobre que a mesma estava investigando, a mando do seu chefe, Peter Hale. Ela então volta até o seu trabalho, para reclamar com ele, mas o mesmo afirma, que não há tempo para isso, pois o portal que eles estavam esperando, há tanto tempo, havia sido aberto, e que estava na hora dela completar a sua missão. Nessa hora, é revelado que Peter, é aquele mesmo rapaz de anos atrás, e que a missão que ele vem organizando, esse tempo todo, é para procurar Samanta, e trazê-la de volta. Minnie liga para seu marido, e o explica que precisa ficar um tempo longe, devido ao seu trabalho, e que pode demorar, ou talvez que até não volte. Ele afirma que se ela for, pode dizer adeus a sua família, pois ele cansou de competir com seu trabalho. Ela no entanto, veste seu traje, e adentra o portal. Minnie pôs em um lugar desconhecido, e encontra o sujeito, parecendo um alienígena, que a leva até a cidade mais próxima, Cold Harbor. Enquanto isso, Dona e o estranho, estão se dirigindo, para a mesma cidade, num trem, e quando uma passageira, tira a paciência do estranho, ele a faz sumir. Dona dessa vez, viu tudo, e por algum motivo, não se esqueceu, o que faz o estranho ficar surpreso, dizendo que isso não deveria acontecer, e ela, espantada, enfim, percebe que ele sumiu com todas as pessoas, que já foram importantes para ela. Em outro ponto, John chega até a cidade, através do portal, e usa sua moeda para entrar. Ele então, segue andando pelo local, e se encontra com Frank, que novamente, se desculpa com ele, e o entrega um bracelete, dizendo que ele pode usar isso, para desfazer a troca. John nessa hora, percebe que perdeu a sua moeda da volta, e Frank o dá a ideia, de ir até o chefe do conselho, e explicar toda a situação, pois assim, talvez ele consiga um modo de sair. Enquanto isso acontecia, lá na sala do conselho, o estranho está esperando, juntamente com Dona, para falar com o chefe do conselho. É quando Mina aparece, e Dona aproveita a oportunidade, para pedir ajuda. Mina acredita nela, e tenta tirá-la de lá, mas ela é facilmente dominada, pelo estranho, e Dona o acerta, com uma das espadas, que estavam presas na parede. John chega, e os guardas aparecem logo depois, onde os três são presos, pelo ocorrido, e eles passam a noite, jaulados, enquanto conversam, e se conhecem melhor, dividindo as suas histórias. No dia seguinte, eles são levados, a um julgamento, e condenados. Mina tenta barganhar, dizendo que ela pode conceder, informações privilegiadas, de como eles chegaram até lá. Mas o juiz, apenas diz, que ele não precisa, dessas informações, pois possuem o veículo, de entrada deles, e logo descobririam. Ele então revela, que haviam pego o traje dela. Mina aproveita, essa deixa, e aciona, por comando de voz, uma bomba instalada, no traje, o que os permite fugir. Durante essa fuga, eles acabam caindo direto em um bar, onde encontram uma humana, que Mina reconhece como Samanta, já bem mais envelhecida. A mesma então, decide ajudá-los, e despiça os guardas, e Mina revela o motivo, de ela ter vindo até ali. Samanta agradece, o que Peter tentou fazer por ela, mas diz que não quer ir embora, pois ela já fez uma vida ali, possuindo um trabalho, e família. Ela então, os revela, que o único jeito, de eles saírem de lá, seria por onde John havia entrado, mas que lugar, estaria extremamente vigiado. Eles vão até lá, e dão um jeito, de derrotar os guardas, e voltar para casa. Uma vez de volta, eles conversam, sobre tudo o que passaram, e decidem, que nunca mais vão falar, sobre o que viram, até porque, ninguém iria acreditar neles. Seguindo com a vida, John trocou de corpo, novamente com Jack, porém agora, devido aos problemas do infarto, vive em uma cadeira de rodas, mas tem a sua filha, e Jack ao seu lado, para apoiá-lo. Dona recebe, durante uma noite, uma visita, do espectro do estranho, dizendo que quer fazer, um pacto com ela, onde ele poderia, trazer de volta, todos os que ela ama, porém, quando chegasse sua hora, ela seria dele, por toda a eternidade. Ela porém se nega, pois já perdeu, tanta coisa, por culpa dele, e não poderia, deixá-lo ganhar. Ela agora, vive sozinha em sua casa, mas já bem mais madura, e pronta para recomeçar a sua vida. E Mina vai até Peter, e informa que Samantha não quis voltar, o que ele não acredita, e diz que irá rebaixá-la de cargo, pelo fracasso. Ela, no entanto, diz que se demite, e ele ameaça entregá-la às autoridades, revelando que armou contra ela. Ela, mesmo assim, se nega, e parte de lá, dizendo que prefere, assumir as consequências, do que passar, mais um dia sequer, nesse lugar. Agora, ela passa os seus dias, cumprindo pena, por um crime, o qual não cometeu, porém, com sua família ao seu lado, pois eles a perdoaram, devido a sua coragem, de finalmente, ir contra o seu emprego. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever, para acompanhar os próximos vídeos, e se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e até mais!